O Homem que Cravou uma Lança na Lua O Aparecido faz parte dessa geração que tinha brasilidade na alma Ainda mais como mineiro, ele tinha um sentimento muito grande de aglutinação O gentil mineiro, ele era o papa, né? Ele não é só mineiro, não, ele é brasileiro Mas ele era uma pessoa normal, simples assim, ele não era personagem dele mesmo Inquietador de serpentes Tome cuidado com o Zé Aparecido, porque ele é um cara que você não consegue dizer não pra ele Um bom vivante também, um amante da vida Bohêmio da vida, mas era um jeito enquadrado, disciplinado, tinha seus objetivos Tinha essa característica de ter paixão pelas ideias E por isso ele conseguia levá-las adiante com uma força que dificilmente se encontra E depois o outro lado, que o lado do amigo, do homem bem-humorado, uma pessoa divertidíssima Ampliava cada vez mais o seu círculo de amigos Sabia cativar os seus amigos Nas mais variadas gerações, ele teve a capacidade ao longo do tempo e se renovando também Ele tinha uma oratória brilhante, fulgurante, falava muito bem e de uma maneira envolvente Foi um homem fora de qualquer comparação, de qualquer avaliação, nada, nada É um homem fora de série realmente, porque ele só se interessava pelo bem público As coisas ilusitadas, impossível de fazer, o Zé ia lá fazer A vida dele provou que era um homem de invenções, ele não seguia cartilhas Ele tinha na vida a função que o hífen teve na gramática Ele juntava as palavras, ele juntava as pessoas Se fosse todo mundo como o Zé apareceu do mundo, o Brasil seria uma coisa extraordinária